O que você fez, Lucas? Te amo. Um tapinha que você deu, mudou. Ficou top. Acertei demais, Lucas. Ficou top. Antônio, como é que eu aguento esse homem? Meus irmãos, aqui é o pastor Lucas Galdino. Nós estamos aqui em mais um programa. É nóis, profetizando família. Eu e minha poderosona, top. Helen, esposa do Lucas Galdino. Falei, eu fui sortuda. Fala mais. Ah, não. Josué 24, versículo 15, diz assim. Mas se vos parecer mal, ou servidos ao Senhor, escolhei hoje quem, a vez de servir. Se aos seus deuses, a quem servir os seus pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ou serviremos ao Senhor. Aqui, eu queria, em rápidas palavras, falar algumas coisas para a sua família. Josué chega num momento que ele fala para o povo, ó, vocês decidem aí. Se vocês quiserem ficar com esse povo bagunçado aí, esse povo aí dessa onda do 1% safado, se vocês quiserem ficar aí, vocês ficam. Se vocês quiserem torcer para o Vasco, vocês torcem. Se vocês quiserem torcer para o Vila Nova, eu e a minha casa, não. Nós vamos servir ao Senhor. Vamos ser desimistas, nós vamos ser ofertantes, nós vamos torcer para o Flamengo, nós vamos ser vencedores. Mas, irmãos, eu aprendo aqui algumas lições para o seu casamento sobre Josué. Primeira coisa, quem toma a decisão primeiro é o cara. É um homem decidido. Eu e a minha casa. É um cara faca na bota. O Josué é top. O cara é massa. Ele fala assim, ó, eu e a minha casa. Um cara de decisão, um cara de iniciativa. Eu e a minha casa. Não é a mulher dele que fala, Josué, o que você acha de nós servir? Não, eu e a minha casa. O cara já toma iniciativa de servir a Deus. Ele que tomou a decisão, eu e a minha casa. Então, independente do contexto que nós estamos vivendo, tome decisões concretas no seu coração. Dependendo do que estão falando aí fora, eu vou ser um bom marido. Eu vou ser marido dessa mulher aqui até Jesus voltar. Com celulite, com rinite, com bronquite, é nóis, irmão. Eu decidi isso. Eu quero ser um Josué. Fácil não é, mas eu vou ser um Josué. Até rimou. Mas você que é homem, seja esse homem decidido. Eu e a minha casa. E outra coisa, inclui sua casa nos seus projetos. Tem cara que vai lanchar, ele vai sozinho pra não pagar pros moleques dele. Leva esse menino, isso aí é o miserável. Pra tomar um ovo maltinho, comer um xiz tudo. Tem cara que vai lanchar, o meu bem, eu vou ali comprar um remédio. Vai na salada, come lá sozinho, três xiz tudo pra não levar a mulher e os meninos pra comer. Que é amarrado. Não, meu amigo. Os projetos seus pertencem à sua família também. É eu e a minha casa. Não é só você. Sua casa tá com você, irmão. É igual o Noé. Vamos, todo mundo tá aqui. Inclusive as noras, vambora. É as baratas, é os coróis. Tudo foi lá pra dentro, irmão. Você vai ser um cara inclusivo. É eu e a minha casa. Não é só eu. Eu e a minha casa. Nós vamos servir ao Senhor. Isso aí, irmão. Ele usa duas palavras. Servir ao Senhor. Um homem que ensina os filhos a servir. E servir a pessoa certa, que é o Senhor. Então, seja um homem de decisão. Toma uma decisão, meu amigo. Seja um homem decidido. Ó, papá. Ó, menino. Tu querendo namorar com você? Tu querendo noivar com você? Tu querendo casar com você? Partiu. Ó, já olhei a aliança. O lugar ali já comprei as alianças. Ó, já olhei o lugar aí pra nós morar. Vamos lá pra você conhecer. É o cara. É o homem que tem que, pelo amor de Deus, dar os pulos. Josué. Você é um Josué. E inclui todo mundo no seu projeto. A sua família. É eu e a minha família. Eu agora, depois que eu pus essa aliança aqui, é eu e ela e os meninos. Tem que dizer só eu. O projeto não é só meu, é eu e eles. Fica com essa palavra dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Agora é, vai falar. Então, nós estamos vivendo um tempo em que servir é uma palavra muito difícil pra ser vivida. Principalmente pra mulher. Como cada mulher hoje trabalha, tem o seu salário. Então, o tempo é muito escasso. E todo mundo tem aquele negócio de colocar a culpa no tempo. Não, eu não tenho tempo pra ajudar a minha família a servir ao Senhor. Porque eu vejo a primeira coisa que cada mulher precisa se vestir. É pensar... Eu preciso ser uma serva na minha casa. Serva pra quê? Pra ajudar o meu esposo. Porque tem dia que esse abençoado aqui, ou miserável, como diz ele, ele tá desanimado. Tem dia que ele tá pra baixo, ele não quer ir pra igreja. Às vezes ele chegou cansado de uma viagem e nós temos culto na nossa igreja aqui. E ele chega desanimado. Eu falo, não, se fosse pra pregar, você ia, então nós vamos pra igreja. Porque tem dia que a gente precisa ouvir. Tem dia que é o dia da gente falar, mas tem dia que Deus quer falar com a gente. Então, todo dia, você que é mulher precisa incentivar, motivar o seu esposo, a sua família. Mas antes de motivar, você precisa primeiro conhecer a Deus, servir a Deus de verdade. Porque nós vivemos uma época em que as mulheres não sabem nada de Bíblia, não estudam, não conhecem a palavra do Senhor e não tem nada pra passar pra frente. Nem pra ajudar o esposo e muito menos com os filhos. Eu já fui assim, por isso que eu estou falando. Eu via sempre o Lucas pregando e eu me sentia uma ameba na Bíblia. Não, que isso. Era desse jeito. Eu comecei a querer o quê? Crescer, desenvolver a minha fé. Crescer na graça e no conhecimento. Sempre fui de oração, mas de leitura, sempre fui fraca. E eu comecei, com certeza, a estudar a Bíblia. E cada dia, o Senhor foi me mostrando tantas coisas que eu não via. E eu pude ensinar pros meus filhos. Todos os dias eu tenho o meu momento com os meus filhos. De ensinar versículos pra eles, de ensinar louvores. Enche a sua casa de louvor. Eu sempre aqui em casa coloco música. Chamo meus filhos. A gente canta, a gente pula. A gente se alegra, celebra. E também, sempre quando a gente vai dormir, às vezes até o Lucas, que todo mundo conhece. Que é um pastor pra cima e tal. Tem dia que ele tá cansado e ele fala, não, meu bem, você ora com Israel, eu oro com a Esther ou vice-versa. Eu falo, não, a gente vai orar junto. Porque a nossa família é unida e nós juntos serviremos ao Senhor. E a gente começa a orar junto e é tão bom. E o cansaço vai embora. E a gente tem uma noite de paz, uma noite de descanso. É isso aí. É nós profetizando famílias todos os dias. Beijinho. É nóis, meu irmão. Casei com mulher. Chopa. Canta, amor. Canta, Dita. Ele tem a providência pra você. Não, não. Você sabe qual que ele gosta, Antônio? Com caneta de fogo. Nossa, pelo amor de Deus.